É, eu conversando com o governador ontem, né, e a gente acabou de ouvir, isso precisa ser intensificado. Parece um especialista falando, né, e não um responsável para que isso aconteça, né? Um governador de Estado é responsável para que políticas habitacionais aconteçam, para que pessoas saiam das áreas de risco, para que elas tenham para onde ir, para que os alertas sejam feitos. E aí, em dado momento, o governador fala o seguinte, agora a gente vai trabalhar na prevenção para que outras tragédias não aconteçam. Eu falei, agora? Depois que é evidente que outras tragédias não podem acontecer, que é preciso trabalhar para que nenhuma outra aconteça. Mas agora, com 122 mortos, o que foi feito antes para evitar? E aí a gente ouve aquele bom e velho discurso, né? Só muda o partido, muda o político, muda o número de mortos, muda o lugar, mas o discurso é o mesmo. Ah, porque o prefeito fulano, porque o histórico, porque o governador anterior, porque o governo federal não auxilia. Sempre tem um outro culpado, né? O excesso de chuvas, temos, de fato, o volume é muito grande de chuvas, mas esse é um período chuvoso para essa região. Então, sabe como é, Megale e Carla, né? Sobra para todo mundo, menos para o governador, que é um dos responsáveis por fazer essa política preventiva. Então, vamos lá.